Segura, Pablo! Desliga, desliga ali! É a Máximo Eletro Domésticos que tem coifa sob medida. Coifa sob medida, alto poder de exaustão para condomínios, hotéis, restaurantes e até residências. O espaço onde a pessoa precisa de uma exaustão privilegiada, superior, é a única loja em Santa Catarina que tem esse produto. Exclusividade. E você ainda joga sujeira para fora do ambiente. Joga o calor, coloca o motor, o barulho, tudo do lado externo. Tubo-ar e com preço especial sob medida. Tubo-ar, exclusividade na Máxima. Aqui entre 4ª Avenida e 3ª Avenida na rua 2550, número 957 com o telefone. 3367-0456. E é correndo aproveitar! Tchau!